Oi pessoal, estou aqui de volta na RATEC Soluções para contar mais novidades para vocês, mais promoções, porque todo mês tem promoção nova, né? Você que quer assinar a sua Sky, não perde tempo, a promoção agora está de arrasar, então adquira logo a sua Sky, hoje não dá para ficar mais sem TV, sem a Sky, né? Como eu já falei isso para vocês nas matérias anteriores, a gente precisa, porque é muitos canais, você pode assistir suas séries favoritas, seus filmes, programação, os seus filhos curtirem os desenhos, então é tudo de bom, não tem como ficar sem a Sky. E a promoção deste mês é no Sky pré-pago Flex, por apenas 6 parcelas de R$ 59,90, o equipamento é totalmente seu, é isso mesmo que você ouviu, por apenas 6 parcelinhas de R$ 59,90, por mês, né? 6 de R$ 59,90, o equipamento é seu, você ganha 6 meses de recarga no pacote Smart. E aí, o que vem nesse pacote Smart? Vem mais de 90 canais diversos para toda a sua família, desenhos, filmes, séries e canais de música também, canais de música é o máximo, gente, eu tenho lá em casa, então quando você não quer assistir nada, você coloca lá no canal de música e fica só ouvindo, é muito legal, então aproveite, o preço está super bacana, né? Você já ganha aí os 6 meses com esse pacote, então aproveite aí muito a programação. E na compra de qualquer Sky pré-pago, olha que máximo, hein? Você vai ganhar ainda um brinde exclusivo aqui da R-A-Tec, então mais um incentivo aí para você adquirir já a sua Sky, né? Faça aí o seu pacote. E tem outros tipos de pacotes também, essa é a promoção do mês, mas tem outros tipos de pacotes, então dá uma ligadinha aqui na R-A-Tec ou venha até aqui, conheça a loja, os serviços e aí eles te explicam certinho todos os tipos de pacotes para Sky. E também, né, quero lembrar vocês todos os outros tipos de serviço que a R-A-Tec Soluções oferece também, olha. Venda e manutenção de antenas em geral, simples, digitais e parabólicas, sem mensalidade. Na parte de informática, tem a formatação, consertos e vendas também de notebooks e PCs. TV por assinatura, internet, banda larga, instalação e conserto de aparelhos eletrônicos, então você que está aí com aquele rádio parado, que não funciona mais, traz aqui para a R-A-Tec. Instalações elétricas residenciais, todos os tipos, precisou aí da parte elétrica, então vem aqui para a R-A-Tec, câmera de segurança com monitoramento remoto, cerca elétrica e com certina, pequenos reparos, tipo madeiramento, vazamentos, limpeza de telhados, etc, 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 etc. São vários tipos de serviço que você pode contar aqui com o pessoal da R-A-Tec. Então consulte, ligue, informe-se e venha para a R-A-Tec, você também. Um beijo pessoal!